Mulas e burros são fruto do cruzamento do jumento com a égua. Apesar de estéreis, as mulas possuem um sil muito agressivo, o que pode prejudicar sua utilização nas propriedades rurais. Pensando nisso, o pesquisador Celso Antônio Rodrigues, da Unesp de Botucatu, desenvolveu uma técnica de castração de mulas por videolaparoscopia. O trabalho inédito no mundo permite uma cirurgia menos invasiva e uma recuperação mais rápida do animal. O Ciência Sem Limites começa agora! Bem-vindas e bem-vindos! O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, O tema do programa desta semana, nós vamos falar sobre castração de mulas por meio de videolaparoscopia. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Celso Rodrigues, da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia do Campus de Botucatu, da Unesp. Professor, prazer em ter no Ciência Sem Limites. O prazer é todo meu. Antes da gente entrar no tema, conta pra gente a sua formação acadêmica. Eu sou veterinário formado pela Unesp, pela Veterinária de Jabuticabau. Fiz minha residência também em Jabuticabau e meu mestrado lá. E o doutorado posteriormente aqui em Botucatu. Atualmente, professor, ele está como diretor da FMVZ aqui de Botucatu. Como é que é conciliar a parte burocrática, administrativa com as pesquisas? João, essa não é uma tarefa muito fácil. Tem que se buscar tempo, às vezes, onde ele não existe. Após o horário convencional, após as seis horas da tarde, antes das oito horas da manhã, nos horários de almoço e assim por diante. E, além disso, ter uma equipe bastante coesa e afinada com aquilo que se pretende fazer. E isso o senhor tem. Nós vamos conversar com a equipe no decorrer do nosso programa. Acredito que tenha mesmo, porque pelo que nós realizamos e vocês vão ter a oportunidade de observar, o trabalho é bastante árduo e laborioso. Perfeito. Podemos entrar, então, no tema o que é castração de mula. Por que castrar uma mula? E até por videolabaroscopia. É um trabalho inédito? Sim. Acreditamos que esse é um trabalho inédito, inclusive, pela própria pesquisa que foi realizada, quanto aos trabalhos realizados envolvendo essas técnicas. Esse ineditismo, ele tem a ver com o método propriamente dito e com a espécie. Existe quase nada de literatura ou trabalhos envolvendo mulas e burros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, esse trabalho não é inédito no Brasil, ele é inédito no mundo com relação àquilo que se busca. E o objetivo principal é tornar esses animais mais dóceis e facilitar o manejo desses animais no dia a dia. Agora, o que nós notamos, interrompendo só para fazer um esclarecimento, nós notamos que de uns anos para cá, sei lá, de 15, 20 anos, a mula, o burro, o trote, ele tem sido muito cultuado no Brasil, é verdade isso? Sim. O Brasil está entre os três maiores rebanhos de moares do mundo. Isso é bastante relevante, é um número bastante expressivo, existem associações e provas de marcha desses animais. Eles vêm ganhando cada vez mais notoriedade. É muito frequente de se observar leilões, onde esses animais alcançam um valor zootécnico bastante elevado. Muitas vezes, muito maiores até mesmo do que os próprios equínicos. E equínicos de raça até, né? Sim, sim. Só para fazer um parênteses, quem está nos vendo, a mula é resultado ou o burro é resultado de quê? A mula e o burro são resultado do cruzamento do jumento, independente da raça do jumento, com uma égua. Então, nós temos aí o burro e a mula. Que é o macho e a mula. Isso. Por que castrar uma mula? O objetivo de castrar a mula, a mula, ela apresenta um comportamento sexual razoavelmente semelhante à égua. Razoavelmente porque existem algumas diferenças. E esse também é um dos objetivos desse trabalho. Traçar esse comportamento desses animais. A mula não procria? Não. A mula, ela não é uma espécie. Então, o burro e a mula não são uma espécie. São híbridos. São resultado de um cruzamento de duas espécies. E é um animal híbrido, incapaz de se reproduzir. Existem relatos em situações, mas são exceções e são raras exceções. Mas, normalmente, esses animais não se reproduzem. Eles podem haver a cobertura, mas esses animais não têm a capacidade. Internamente, eles têm os órgãos perfeitos. Perfeitinhos. Ovários, úteros, tal. Sim. Inclusive, esses animais, pelo trabalho que nós realizamos, nós observamos que várias dessas mulas têm um ciclo idêntico ao de uma égua, chegando, inclusive, à ovulação. Outras apresentam algumas peculiaridades. Não chegam a ovular, recridem. E o grande problema desses animais é justamente aqueles em que o cio permanece durante um longo período. Diferente das éguas. Ele é até maior. No caso das éguas, normalmente, esse cio duraria algo ao redor de uma semana, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas, no caso das mulas, existem relatos aí de mulas que permanecem um, dois, três meses no cio. Impossível trabalhar para o homem do campo trabalhar com animal desse. E durante esse período, diferentemente da égua, esses animais ficam indolentes. Você não consegue trabalhar, fazer uma prova, fazer o trabalho no campo, no dia a dia. Ficam rebeldes. Sim, bastante rebeldes. E se forem animais que estão em treinamento, esse treinamento, ele inevitavelmente vai ser prejudicado, vai ser interrompido. Se for uma prova, o animal não vai conseguir realizar essa prova adequadamente, porque ele vai ficar desatento por conta dos animais que estão ao seu lado. Então, há um prejuízo inevitável nessas situações. E é uma coisa de instinto deles, não tem como... É próprio deles. É próprio deles. Não foi induzido, nem o que levou a isso, nem o que evoluiu a isso. E existe muito folclore com relação a isso no Brasil. Ah, se resolve dar um benzimento, fazendo isso, fazendo isso. É, com benzimento, aquelas coisas. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos na ciência. E acreditamos que a ciência tem que ter uma solução para isso. Esse trabalho é inédito, o assunto é extremamente importante. Chegamos no final do primeiro bloco. No bloco seguinte, a gente vai continuar falando sobre isso e vamos ver depoimentos da sua equipe. Ciência Sem Limites está chegando no final deste bloco. E você, para contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí no seu vídeo. Rodriguesca.fmvz.unesp.br Se você quiser contactar e conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fmvz.unesp.br Clique em departamentos, você vai conhecer todos os departamentos, vai localizar os pesquisadores, inclusive essa parte aqui, nesse ambiente onde nós estamos. Se quiser interagir conosco, ciência sem limites, arroba tv.unesp.br E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br Castração de mulas por videolabaroscopia. Final deste bloco. Voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto desta semana, estamos falando de castração de mulas por videolaparoscopia. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Celso Rodrigues, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, da Uné. Professor, como é que era feito isso antes? Porque alguém já deve ter feito uma castração, ou vocês mesmo, faziam essa castração sem ser por vídeo. Como é que era realizado esse procedimento? João, essa ideia e esses procedimentos, eles nasceram já há alguns anos. Isso estava lá parado. Tinha literatura? Tinha alguma coisa rudimentar. E apareceram alguns animais para nós, dentro do nosso serviço. E com essa queixa desses proprietários, animais indolentes, animais que não conseguiam se fazer nada durante o período de seio. Você não conseguia ser um animal para tração, você não conseguia colocar no arado, na carroça? Absolutamente nada, porque a mulan não havia condições de se lidar. Não obedecia. Então, naquele momento, o que nós tínhamos na disposição? A cirurgia convencional. Então, abrir um animal de um lado, abrir um animal do outro lado, para poder acessar um ovário de um lado, um ovário do outro. Então, se fazia uma grande incisão, uma abertura grande, com o animal em pé, essas cirurgias são realizadas com os animais em pé, e fazendo esse procedimento. O resultado disso é um procedimento bastante invasivo, com riscos, os riscos são muito maiores. Contaminação, infecção, etc. Sim, sem dúvida. E outro ponto negativo nisso tudo, era o tempo necessário para se fazer essa cirurgia. E sem falar em cicatriz. É, e esse é um outro grande problema. Hoje em dia, nós nos deparamos com o termo mula de patrão. Nós temos aí, ah, essa é uma mula de patrão. Sim, isso significa o quê? Uma mula de elevado valor zootécnico e de excelente validade, pensando em marcha. É um animal muito bom zootécnicamente falando. E, consequentemente, esse proprietário, ou a pessoa com que trabalha esse animal, não deseja nenhum tipo de cicatriz, especialmente em locais visíveis. E, justamente, o procedimento convencional, ele pode resultar numa cicatriz, apesar do... E como o senhor teve a ideia de introduzir o vídeo nisso aí? É semelhante ao ser humano, aos cachorros, enfim? A videocirurgia em medicina veterinária, mais precisamente nos equinos, ela não é nova. Então, já existem colegas que trabalham com isso já há algum tempo, procedimentos específicos que podem ser realizados através dessa técnica. E por que não, então? São essas imagens que nós estamos vendo agora, acho que feitas pelo Fábio, é isso? Sim, essas imagens demonstram como esse procedimento é realizado. Procedimento aparentemente simples, mas que demandam um treinamento prolongado e minucioso de quem realiza. E o senhor me falava que o Fábio e tem mais alguém que atua nisso? O Fábio é um orientado de doutorado, também é docente da UNB, e o José Ricardo, que também é um orientado de mestrado, estão diretamente envolvidos com esse projeto. Vamos ouvir, então, o depoimento do Fábio e do José Ricardo. Roda o VT. Nossa pesquisa aqui na Unesp está baseada em videocirurgia. Então, nós estamos trabalhando com os moares, com fêmeas, com mulas, e realizando a ovariectomia desses animais através de videolaparoscopia. Basicamente, nós queríamos saber se o procedimento era efetivo, se nós seríamos capazes de fazer esse procedimento e estimular com que outras pessoas também realizassem, e saber se o comportamento desses animais é suprimido ou não. Nós temos resultados dos nossos estudos mesmo bem desde o início. Nós já observamos algumas diferenças nesses animais. Nós tivemos que aprender a trabalhar com esses animais, porque pouca gente tem pesquisado com o moares. Então, nós tivemos que ir atrás de bastante coisa. Então, temos sim, temos bastante resultado e estamos bem satisfeitos com a nossa pesquisa. Eu sou do interior de Pernambuco, de Garanhuns, e estou aqui fazendo mestrado desde o ano passado. Participo de várias atividades que envolvem, que é sugerido para o pós-graduando participar, desde o acompanhamento da rotina de casos clínicos, da clínica médica e da cirurgia de grandes animais, e participo dos projetos de pesquisa de todos os orientados dele e de outras pesquisas também. Como nessa pesquisa do Fábio Chimentes, eu participo acompanhando a cirurgia, fazendo as coletas dos animais e participando também das cirurgias. O objetivo é aprimorar meu treinamento em cirurgia minimamente invasiva. O principal objetivo desse treinamento é que a minha dissertação, o meu projeto de pesquisa, vai ser com cirurgia minimamente invasiva, com vidro laparoscopia em bovinos. Vai ser realizado em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, lá no interior do estado, na clínica de bovinos em Garanhuns. E para isso tem que ter um treinamento, uma habilidade maior na vidro laparoscopia. Professor, parabéns pela equipe. E uma curiosidade, há quanto tempo vocês estão executando esse procedimento? Esse procedimento tem menos de um ano que está sendo realizado. E ele precisa se prolongar um pouquinho mais para que nós possamos avaliar os resultados dele. Quer dizer, ainda tem que medir a parte hormonal e estudar o comportamento do bicho, é isso? Sim, o comportamento é algo até um pouco mais fácil de ser realizado pela metodologia que nós já desenvolvemos. Mas a parte hormonal demanda toda uma análise laboratorial minuciosa. Quer dizer, um ano, menos de um ano é muito pouco. Sim. A pesquisa inédita está no início. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós chegamos no final deste bloco. E no bloco seguinte, nós vamos explorar um pouco mais essa pesquisa inédita sendo desenvolvida aqui no campus de Botucatu da Uneste. É um intervalo, nós voltamos rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto é fascinante castração de mulas por meio de videolaparoscopia. Uma pesquisa inédita no campus de Botucatu da Uneste. Professor, nós comentamos aí sobre... é muito pouco tempo, um ano para avaliar tudo isso. Agora, além dos seus orientados, o senhor não está sozinho nisso. O senhor necessita de outras instituições e órgãos de fomento. Conta para a gente. É, esse é um projeto financiado pela FAPESP. Isso é fundamental e precisa ser enfatizado. Também há uma participação da USP, lá de São Carlos, envolvendo a equipe do professor Vanderlei Bragnato, que está envolvida aí no desenvolvimento do instrumental que nós utilizamos para a cirurgia. Fizeram adaptação no instrumental. Sim, há um instrumental cujo objetivo é cauterizar esses vasos, né? Para facilitar o entendimento do pessoal, é cauterizar esses vasos, evitando a hemorragia. Então, nós estamos utilizando duas técnicas. Um grampeamento dos vasos e o outro fazendo a cauterização interna dos vasos. Nesse procedimento, ela não tem mais cio? Não é extraído o ovário ou chega a ser extraído? Esse ovário é removido, retirado totalmente. Posteriormente, então, é avaliado o comportamento desses animais e uma análise hormonal para ver o que acontece do ponto de vista hormonal. Porque mesmo aquilo que acontece naturalmente com esse animal, não se sabe. A literatura, os estudos, eles não têm essas informações. Quer dizer, esse estudo inédito de vanguarda vai dizer esses hormônios, por quanto tempo ainda vão ficar no animal? Pode ser uma semana, pode ser duas, nós não sabemos. É isso que nós buscamos com essas informações. E essas informações só são obtidas via análise sanguínea? Sim, haverá necessidade. São removidas amostras periódicas desses animais e, então, encaminhadas aos laboratórios especializados para que sejam feitas as provagens. Algumas aqui e, talvez, possamos, inclusive, contar com algum laboratório fora do Brasil, nos Estados Unidos, para fazer essas avaliações. Perfeito. E ainda, membros da equipe que estudam só essa parte de hormônio, só essa parte diferenciada, o senhor tem? Eu diria que esse trabalho está na administração da nossa unidade, porque o nosso vice-diretor, ele é membro e é parceiro nesse projeto. E alguns orientados deles também estão envolvidos e ele trabalha com reprodução animal. Aí, essa avaliação também é feita por orientados dele envolvendo essa questão da reprodução. É o professor Cezineide. Isso, Cezinande de Meio. Cezinande de Meio. Isso aí. Perfeito. E aqui, na sua equipe, também tem gente aí ligada? Tem, tem. E é importante demonstrar que o procedimento é seguro. E para que nós demonstremos que esse procedimento é seguro, nós temos que ter avaliações clínicas e laboratoriais demonstrando essa eficiência. Então, há um envolvimento do laboratório clínico, da nossa escola, alguns orientados, alguns alunos de pós-graduação também do laboratório clínico. Em menos de um ano, tem ideia de quantos animais já passaram pelo procedimento? Nós já operamos 10 animais. E não perdeu nenhum, nenhum teve consequência. Nós não tivemos nenhuma complicação com esses animais. Vamos ouvir o depoimento de outros orientados do senhor? Sim. Roda o VT para a gente ver. Junto à equipe do professor Celso, eu estou atuando no desenvolvimento da pesquisa dos moares, tratando dos animais, participando da cirurgia, das coletas. Atualmente, estou inserido como professora substituta aqui da universidade, mas fiz parte e faço parte até hoje da equipe do professor Celso, tanto do mestrado, doutorado. O meu doutorado eu trabalhei com patologia bovina, atuando diretamente na doença dos cascos, de bovinos leiteiros de alta produção. E atualmente, auxiliando o professor Celso nessa pesquisa dos moares. A minha rotina é fazer uma avaliação de hemograma e de líquido peritoneal das mulas depois da cirurgia. O líquido peritoneal é um líquido que está dentro da cavidade abdominal e ele serve como se fosse um lubrificante desses órgãos. E ele expressa se existe um processo inflamatório ou infeccioso dentro do abdômen. Então, com uma data já pré-agendada, eles fazem as coletas das amostras e a gente processa para saber se o procedimento está causando algum dano à saúde do animal e se existir qualquer problema, em quanto tempo esse problema se soluciona. Nós estamos avaliando os hemogramas e os hemogramas não tiveram alteração desde antes da cirurgia, tanto quanto no pós-cirúrgico. E nos líquidos peritoneais, nós observamos que, num prazo de aproximadamente 30 dias, ele está praticamente normal, ou muito parecido, com o líquido peritoneal de antes da cirurgia. Parabéns, hein, professor? A gente vê que são profissionais já, né, mestrando e até professores substitutos dedicadíssimos a essa pesquisa. É, João. Para se trabalhar, especialmente com animais de grande porte, é fundamental que se tenha uma equipe diversificada e grande. E aí a gente vê a qualidade da EFMVZ, né? É, felizmente, né? Felizmente. Felizmente, estamos numa escola, a nossa gloriosa EFMVZ, e eu tenho que agradecer a todas as pessoas que compõem a nossa equipe. Aqueles que não apareceram aqui, porque é um trabalho desse, dessa magnitude... É multidisciplina. É, tem muita gente envolvida e que não aparece. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse final? É, essa, talvez o aspecto, você enfatizou em diversos momentos o ineditismo desse trabalho. Eu vou além. A questão do ineditismo, ela vai fazer com que surjam outras pesquisas que hajam uma ramificação... Abra um leque no senhor. Sim. E também o vasto material que foi colhido durante o procedimento. Para produção de artigos, capítulos de livros. Então, tem muito material aí que está armazenado, que está guardado e que não era o foco principal dessa pesquisa. E que foi surgindo. É, mas que não pode ser desperdiçado, porque isso custa muito dinheiro para o Estado. Nós precisamos fazer um bom uso desses recursos e tirar ao máximo o proveito de todo esse trabalho laborioso que foi realizado. Parabéns e desejar sucesso é até sofismar. Parabéns mesmo. E queremos voltar em breve e colher os resultados altamente positivos dessa pesquisa. Você será sempre bem-vindo. Parabéns e obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail está aí na sua tela, rodriguecafmvz.unesp.br. Se você quiser fazer uma ligação telefônica, o telefone também está aparecendo aí. O código de área é 14 3880 2034. Você contacta aqui o departamento. Para você rever os nossos programas, o site também está aí. www.tv.unesp.br. Na próxima semana, um novo tema, um novo pesquisador no Ciência Sem Limites. Até lá. Tchau. 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 Tchau.